Olá, você já ouviu falar em precauções padrão? Esse termo bastante utilizado tem na prática uma importância enorme na área da saúde, pois trata-se do principal conjunto de medidas de prevenção de infecção no ambiente hospitalar. E esse também foi o tema de pesquisa de doutorado da Janete Porto, enfermeira e servidora da Universidade Federal de Mato Grosso. Confira! Bem, a pesquisa que eu realizei foi na Universidade de São Paulo, na Escola de Enfermagem Ribeirão Preto, e ela tem como título A construção e validação de um vídeo educativo para adesão às precauções padrão por trabalhadores de enfermagem expostos a material biológico. É um título um pouco extenso, mas que mostra já de cara o objetivo da pesquisa, que foi construir e validar um vídeo educativo para essa população. O foco, então, é na adesão às precauções padrão, uma vez que as precauções padrão são recomendações mundiais, servem para todos os profissionais do mundo todo, mas que na prática, infelizmente, a gente não vê o uso adequado ou dentro do que se desejaria. Já que as precauções padrão, elas têm o objetivo de proteger o profissional de saúde, de prevenir a exposição ocupacional, prevenir que ele se acidente, que ele adoeça. E uma vez que não se usa corretamente, da forma adequada, essas precauções, a gente tem acidentes que acontecem, tem contaminações, e é isso que o vídeo tenta buscar, trabalhar com essa população, estimulando esse uso pelos profissionais de saúde de maneira geral. E na prática hospitalar, por exemplo, quando eu atuei dentro do Hospital Júlio Miller, era muito clara a exposição do trabalhador, os acidentes que a cometiam e o mau uso ou o uso incorreto, inadequado dessas precauções, que acontece por vários motivos, mas que, infelizmente, acontece na prática. Então, isso me instigou a entender o porquê desse mau uso ou não uso das precauções padrão por parte de alguns trabalhadores, ou quando usam, usam de uma forma parcial, não usam todos. Então, o objetivo era entender isso e também propor algo para mudar essa realidade. Quando a gente faz o levantamento no nível internacional ou nacional, nós encontramos sempre o mesmo problema. Não há um local dos que realizaram pesquisas e que foram divulgadas de que o trabalhador usa corretamente as precauções padrão. E o que vem a ser essas precauções padrão? São, basicamente, o uso de equipamentos de proteção, a higienização correta das mãos, os cuidados na limpeza, na lavagem de materiais, no descarte de pérfuro cortantes e cuidados também com o paciente que oferece algum risco de contaminação, que são mais específicos. Então, basicamente, são essas as precauções. E que, na prática, infelizmente, elas não são adotadas na sua totalidade. Então, a pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira etapa, que eu considerei um estudo descritivo, que foi para conhecer essa realidade mais de perto, utilizando um instrumento, uma técnica de coleta de dados bem direcionada para essa temática. Eu escolhi dois hospitais de Cuiabá, que eu não tinha nenhum contato até para ser bem neutro, para que não houvesse nenhuma tendência, nenhum viés na pesquisa. E aí, eu apliquei o questionário, um questionário já validado sobre adesão às precauções padrão, para 197 trabalhadores de enfermagem, entre técnicos e auxiliares de enfermagem. E, assim, para a minha surpresa, a gente até obteve um bom conhecimento deles em relação às precauções padrão e uma boa prática, sabe? Uma boa adesão. Mas ainda com um número considerável de pessoas que não conhecem algumas medidas, não conhecem algumas situações, não conseguem julgar algumas situações que oferecem risco e também que não usam os equipamentos de proteção e as precauções de padrão, de maneira geral, de forma adequada. Com esse levantamento, com esse estudo descritivo, e já com as evidências da literatura, que veio de um outro estudo, onde eu levantei mais de 300 artigos sobre o assunto, eu juntei essas informações e fui, então, produzir o vídeo educativo. As evidências da literatura, como eu disse, elas mostram que a adesão, infelizmente, ela não é adequada, não é ideal no mundo todo, né? Mas que há necessidade incessante da gente trabalhar isso com os profissionais de saúde. Além da contribuição acadêmica, a Janete também produziu um vídeo educativo que você confere na nossa descrição. O vídeo é indicado a todos que queiram conhecer mais sobre o tema. O programa de hoje fica por aqui. Até mais!